Não estou gostando nada desse silêncio. Esconde, será que a gente vai ter que ficar aqui muito tempo? Estou me sentindo que nem uma sardinha enlatada. Será que as sardinhas fazem numa hora dessa, hein? Esperam. Esperam o quê? Esperam que alguém venha abrir a lata. Alguém que? Alguém que... que queira comê-las, naturalmente. Quer dizer, então, que é esse o objeto, né? Um submarino. Sub o quê? Submarino. Existem muitos no mundo em que eu vivo. São usados para combate no fundo do mar. Combates? General, são, então, instrumentos de guerra. Majestade, eu sempre disse que o submarino é inimigo. Mas jamais navegou sobre essas águas. Devemos destruí-lo ou não? Espere. Não podemos saber o que esse submarino quer. Majestade, a decisão é parte do senhor. O senhor vai dar ouvi-lo a estranhos. Narizinho não é estranho. É uma amiga do meu pai. O senhor não se lembra de mim, general? Minha memória não me interessa, senhor. O que interessa é o seu objeto. Está voltando de segurança. Todo o reino. A minha, o dever agora, é da ordem aos cações. Espere! Não estão ouvindo no submarino? O que é isso? Ei, Tim, esconde! Faz bastante barulho. Quem sabe vir alguém para ajudar a gente? Ah, mas alguém, quem, Pedrinho? Aqui no fundo do mar? Ué, quem sabe alguém do reino das águas claras? Ai, quer saber de uma coisa? Eu vou aí pedir ajuda. Socorro! Socorro! Alguém nos ajude! Tem alguém nos ouvindo! E aí sim, esconde! E algum peixe? É Pedrinho! Quem? Meu primo! Primo? É, meu parente, meu amigo. Filho da minha tia. Bom, depois eu explico. Amigo, mas o que ele está fazendo desse objeto? Uma certa veio me ver. Depressa, escamado. Mande abrir o submarino. Ele está preso aí dentro. Majestade, vai dar ouvido a essa... Guardas, guardas! Vem cá, chama e eu compre essas dicas, por favor. Chame aí, vamos embora, vamos embora. Sabe, pedrinho? Praia, são os bombeiros reais. Ninguém melhor do que elas pra abrir isso aí. Depressa, rápido! A gente tem que tirar o bingo da maricinha e da gente... É, espere um pouco, né? Isso aí é pra montar na porta, hein? É, eu tenho na porta. É, eu vou montar tudo no caderno, né? É, pra montar na porta. Não, 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 nem em caderno, não é? É, não vamos, não. É, é, sim, é, é, ele, é, sim. Vem, não é feita a terceira porta? É, não, 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 é nada. Ah, tem ele não, 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 não. Ah, ah, sim. Ei, mas fala, tranquila. Me diz que era desejo de Elias, hein? O que é, hein? Precisa de ajuda, hein? Mas, seu Elias, olha, o Pedrinho, a água que eu estou falando, não é da chuva, não. Não, não, seu Elias, é a do fundo do mar. É, seu Elias, é que os meus netos, Pedrinho e Narizinha, foram pro Rio. É, e se não estão lá, é porque a correnteza deve ter nos levado pro oceano. Senitinho, dona Penta, ah, 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 ah Seu Elias Alô Ô Seu Elias Eu estou falando Ele desligou Meu Deus do céu Vai ver ele está pensando que eu estou maluca Ah, esse abrigor de latas é ótimo Vocês vão ver que num instante Olha lá, olha lá, olha só Abrimos Pedrinho Eu não disse que era ele Onde é que nós estamos? O piscante também veio